E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como achar 3 escudos aqui em Toronline. Isso foi um vídeo comentado, o comentário vai estar aparecendo na tela agora. Então, estamos aqui em Sofia City, The Noise pega o portal para a Rokal. Então, já aqui em Rokal, nós vamos lá para as ruínas. Para ir para as ruínas, tem que subir nessa ponte aqui e passar para o portal. Bem, já chegamos aqui já e então nós vamos entrar no templo que fica aqui dentro. O portal do templo é aquele lá embaixo. Chegamos aqui no templo e então, no templo você tem que achar um caminho para ir para a segunda parte dele. Então, estamos chegando aqui na escada e vamos para a segunda parte do templo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo de Toronline, vamos logo deixando o like aí. Então, o Toronline vai passar alguns dias eu fazendo no canal aí. Assim que eu achar equipamentos novos, eu já trago um vídeo mostrando onde tem equipamentos. E onde dropa esse equipamento novo. Quanto são 3 escudos que eu sei onde acham. Mas tem mais escudos aqui que os mobs dropam. Assim que um mob dropar uma coisa diferente, eu já trago um vídeo a vocês. Explicando onde é que tem e o bicho que dropa. Então, basicamente você tem que matar esses bichos aqui. Esses guardiões aqui. Você vai matar esses guardiões. Eles tem chance de dropar o escudo ou a lança deles. Ele dropou uma lança aqui, estão vendo? Vamos para a segunda localização de um escudo bom. Esse aqui que eu estou usando. É um ótimo escudo esse aqui. Então, bora lá. Então, para a segunda localização de escudos aqui. Eu já estou fora aqui do templo. E você vira para cá. E vai ter um portal aqui. E você vai para esse portal. Então, já cheguei aqui. E nas fontes de água. E desde aqui você tem que achar as tartarugas. Que spawnam aqui. Tipo essa daqui. Você acha ela e começa a matar ela. E daí ela tem chance de dropar o escudo do tartaruga. E essa daqui não dropou nada. Mas ela tem chance de dropar o escudo do tartaruga. É ela e aquele bicho lá que eu mostrei. Aquele guardião do templo. Então, bora para o próximo aí. Então, ainda que nas fontes termais. Vocês vão ver dois caminhos para vocês irem. Vocês vão por esse daqui. Para a localização do terceiro escudo. Então, depois de ter passado por o portal. Vocês seguem por aqui assim. Por esse caminho. De lá na frente vai ter um portal. Que vai levar vocês para um campo aberto. Então, chegamos aqui no campo aberto. E no campo aberto vai ter um outro portal aqui desse lado. E vocês vão entrar nele. Então, já aqui dentro do templo. Vocês vão começar a andar por dentro dele. Até achar outros portais. Até chegar perto do fim do templo. Mas não no fim ainda. Aqui dá um pouco de lag. Porque aqui tem muitos mobs. O caminho para chegar lá no... Onde está o terceiro escudo. Fica bem por aqui assim. Vocês vão andando por esse lugar aqui. Que mais parece um labirinto. E vai ter dois caminhos aqui na parede. Quase invisíveis. Vocês pegam esses daqui. Esse daqui é esse aqui. Deve ter um portal aqui. Daí vocês entram nesse portal. E vai levar vocês a uma ruína invertida aqui. Chegando aqui na ruína invertida. Vocês tem que achar uns pilares no chão. E depois você subir neles. Só abaixa e ir reto por aqui. Não é muito difícil achar esses pilares. Depois eles entram por aqui. Vem aqui assim. E daí pronto. O pilares está ali. Esse daqui. E daí vocês sobem aqui. E daí vão ficar matando esse bicho aqui. Vai dropar um escudo. Um dos melhores escudos do jogo. Vai dropar esse bicho aqui. Eu não vou matando ele. Porque é muito difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui. O grau de dificuldade dele. Ele de pouco ataque. Tira quase toda a minha vida. Até que dá dúvida para matar hoje. Acho que eu vim aqui no nível 50. E não deu para fazer nada com esse bicho aqui. Olha o bot aqui dando assistência. Acho que deve ser o bot dando assistência mesmo. Nossa. Cai lá embaixo. Aí ele morreu. Ele drogou um metal. Metal e outra coisa. E dá muita experiência também. Então vocês vão ficar matando ele até dropar o escudo. Então é isso. Essas aqui são as três localizações de escudo que eu conheço. Se eu achar mais escudos por aqui. Eu vou trazer um vídeo no meio da semana. Não importa. Assim que eu achar escudo. O vídeo vai sair. E... Fiquem bem. E comentem mais sugestão de Thor online. E coisas que eu posso trazer. O próximo vídeo vai ser sobre espadas. Onde tem espadas tipo essa aqui que eu estou usando. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Dê like. E se inscreva no canal. Se inscreva mesmo no canal. Senão não vai ter mais Thor online aqui. E fiquem bem. Tchau. 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 Obrigado.